Ah, de que forma isso pode... O Marquinhos é um Marquinhos vereador, isso é importante a gente frisar, a gente fala das pessoas que ajudam a cidade de Itajubá, e o Marquinhos trouxe uma pessoa que já vem ajudando há muito tempo, que é o deputado federal Eros Biondini, fez um intermédio para um recurso de milhões de reais, se não me engano, 2 milhões e meio de reais, para que a Santa Casa possa finalizar a obra de hemodiálise, que tanto a Santa Casa quanto o Hospital hoje fazem, prestam esse serviço, e a Santa Casa cria finalização do prédio que ela começou a construção, para que ela possa ter um serviço de excelência. Já é um serviço de excelência, mas oferecer melhor ainda o atendimento às pessoas que fazem uso. E aí o deputado federal Eros Biondini, através do vereador Marquinhos Meirelles, se sensibilizou com essa questão, veio trabalhando com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, e conseguiu a liberação desse recurso, que já está na conta da Prefeitura, para que gradativamente a Prefeitura faça esse repasse à Santa Casa, e essa obra grandiosa e tão sonhada do centro de hemodiálise da Santa Casa aconteça. Então a gente tem que destacar aqui as pessoas que realmente ajudam a cidade de Itajubá, é muito bem colocado aí pelo vereador Marquinhos, mandar um forte abraço a ele, e ao deputado federal Eros Biondini, que estará aqui na cidade na sexta-feira, lá na Santa Casa, para, de forma oficial, registrarmos aí essa entrega desse recurso. O Christian, eu queria mencionar aqui também que nós estivemos em Brasília, o Christian e eu, e estivemos com a Flávia Arruda, que é a nossa ministra, e lá já tinha o pedido do deputado Eros, através do Marquinhos, e ali a gente acertou como seria, como o Christian falou, a medida que for sendo construído, a gente vai liberando o recurso para que esse grande sonho seja realizado. Então também enfatizar o papel da ministra Flávia Arruda, que foi muito importante para a conquista desse recurso, e o papel da Prefeitura, que esteve junto, apoiando essa demanda da Santa Casa. Destacar também o trabalho que a Santa Casa vem fazendo, com relação à realização da proximidade política, dessa interferência para a captação de recursos, isso é muito importante, a gente acompanhou de perto isso lá também, representantes da Santa Casa andando pela cidade de Brasília, conversando com deputados, ministros, para conseguir recursos aqui, e aí tiveram êxito nessa questão. Então, parabéns lá a Renata, que é a gestora, juntamente com toda a equipe da Santa Casa hoje, que faz um trabalho diferenciado, e merece esse destaque aqui na nossa cidade.